Toda vez que você vem em mim incender O movimento mantém cavalgando de quatro Toma tapa na raba de ladinho só botar Dessa cara de safado que tá querendo um varo Então empina, ah, ah, rebolar pra mim Novinha, ah, ah, então empina Rebola pra mim, vai de ladinho Então empina, ah, ah, rebolar pra mim Novinha, ah, então empina Rebola pra mim, vai de ladinho Desce de quatro, faz o movimento que é bom Que é bom, desce de quatro, faz o movimento que é bom Que é bom, coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra foder na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina, ah, ah, rebolar pra mim Novinha, ah, então empina, ah, rebolar pra mim Vai de ladinho Paraná, naná, naná, naná Tchau, tchau. Tchau.